Música Olá, bom dia pra você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira 19 de janeiro. Agricultores de todo o país terão 12 bilhões de reais para começar a plantar a safra, a próxima safra. E o presidente Temer vai anunciar esses recursos em um evento em Ribeirão Preto, São Paulo. E é pra lá que vamos ao vivo com o repórter Leonardo Meira. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Renata. Pois é, Ribeirão Preto fica aqui a cerca de 300 quilômetros da capital. Só pra ter uma ideia, os 25 municípios aqui da região, a produção agrícola passa dos 3 bilhões de reais. Mas pra plantação ficar bonita não basta apenas terra boa, é preciso aí também muita tecnologia. E é aí que entram os insumos agrícolas, como adubos, fertilizantes e também o maquinário. Também pra que boa parte desses produtos possam ser adquiridos com um preço melhor, os produtores costumam fazer a chamada compra antecipada, pois os insumos, boa parte deles é importada. Pra financiar essa etapa chamada de pré-custeio, o presidente Michel Temer anuncia hoje, aqui em Ribeirão Preto, a liberação de 12 bilhões de reais pro pré-custeio da safra 2017-2018. São 2 bilhões de reais a mais do que foi liberado no ano passado. Os recursos, eles estão disponíveis a médios produtores rurais, por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, o PRONAMP. Pelo Banco do Brasil, as taxas de juros são de 8,5% ao ano e o teto de financiamento é de até 780 mil reais. Os demais produtores rurais também podem ter acesso a esse crédito, mas aí a taxa de juros fica em 9,5% ao ano e o teto de financiamento é de 1 milhão e 320 mil reais por beneficiário. Vale lembrar que o Brasil aí tem batido recordes de produção agrícola desde 2010, quando a colheita passou dos 149 milhões e 500 mil toneladas. Pra safra de 2016-2017, a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é uma produção recorde de mais de 215 milhões de toneladas. Os números positivos, como a gente sabe, deram uma trégua na safra 2015-2016, com uma pequena queda, principalmente por causa do fenômeno climático El Ninho e das estiagens prolongadas que ele provocou. Pra se ter uma ideia, as exportações brasileiras somaram em 2015 cerca de 191 bilhões de dólares e o agronegócio respondeu por quase 50% desse total. Arroz, milho e soja são responsáveis por mais de 90% da produção agrícola nacional. Renatinha, era isso e a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo desse evento direto de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom, e mais de 2 milhões e 800 mil doses extras de vacina contra a febre amarela vão reforçar o combate à doença em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que não há uma epidemia da doença. Vamos então saber os detalhes ao vivo com Thaisa Dias. Oi, Thaisa, bom dia pra você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Oito pessoas morreram por febre amarela em Minas Gerais, segundo o Ministério da Saúde. Quatro tiveram diagnóstico confirmado para a forma silvestre da doença. Os outros, apesar de terem tido diagnóstico positivo, ainda precisam de investigação para a confirmação da origem. Municípios do Espírito Santo, próximos a Minas, também registraram suspeitas. Seis notificações em quatro cidades. E com estes casos, o Estado, que não tinha recomendação para imunização contra a doença, passou a vacinar a população em 26 municípios por medida de precaução. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a situação está sob controle e explicou quem deve se vacinar. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, a exemplo de São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. Qual população? Aquela que está nessa região, no entorno da zona da mata, vamos dizer assim, de Minas Gerais, ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar. Não tem pressa, pode ser hoje, amanhã, semana que vem. As vacinas já estão disponíveis e nós esperamos contar, de fato, com a mobilização da população. Olha, nove estados aderiram ao Plano Nacional de Segurança Pública. Os governadores se reuniram ontem com o presidente Michel Temer. Foi o primeiro encontro do presidente Michel Temer com governadores para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. Ao todo, vieram ao Palácio do Planalto os governadores de Rondônia, Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Mato Grosso, além das vice-governadoras do Acre e do Mato Grosso do Sul. Todos assinaram a adesão ao plano que já tem data para entrar em operação em três estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. Hoje nós damos um passo importantíssimo já para a aplicação concreta do Plano Nacional de Segurança, que em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, já se inicia em três estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe, e na sequência, nesses nove estados, combatendo principalmente o narcotráfico, combatendo principalmente o crime transnacional. As nossas operações nessas capitais, inicialmente, têm duas finalidades. A apreensão de armas, retirar o armamento das ruas e prender quem precisar estar preso, homicida, latrocídio e agressor de mulher. Os nove governadores e vice-governadoras que se reuniram com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto também assinaram um termo de compromisso sobre o uso das forças armadas nos presídios estaduais. Mas isso só vai ocorrer quando houver um pedido formal nesse sentido. Na reunião com os governadores, o presidente Michel Temer disse que a crise no sistema penitenciário é um problema nacional. Segundo ele, as forças armadas vão ajudar, mas a divertiu, que é uma ilusão achar que apenas as inspeções nas penitenciárias estaduais vão resolver o problema. Para Michel Temer, a questão também passa pelas fronteiras. Não será apenas a inspeção periódica nos presídios que irá solucionar o problema. Há outras tantas questões que deverão ser examinadas. Por exemplo, nós temos um grande problema, que é o problema das fronteiras, não é? Por onde entram armas, entra droga, entra mais variado contrabando, que é um alimento para o crime transfronteiriço, transnacional. E por isso mesmo, nós estamos agora transformando aquelas operações de fronteira, que eu até articulei em um dado período, que eram episódicas, nós estamos transformando-as em permanentes. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho